No primeiro dia da feira, o movimento ainda estava tímido. Nas 17 barracas, tinham mais vendedores do que clientes. Em uma delas, Camila realizava o desejo do sobrinho. Tia, bora comprar os fogos. Toda hora pede. Enquanto eu não vim, ele não ficou quieto. Na barraca ao lado, encontramos Maria, uma garotinha de 11 anos, que vai soltar fogos pela primeira vez. Da onde eu vim, não tem isso muito, não. No meu condomínio, as crianças compram, aí a gente brinca. E ano passado, eu queria, esse ano eu vim comprar. Cheguei aqui tem três anos, eu não deixava ela comprar, porque eu também ficava preocupada. Mas agora, agora eu já me acostumei, tranquila. Todas as crianças do condomínio brincam, então ela vai brincar também. Pelo décimo ano consecutivo, a feira é instalada neste espaço, na Avenida Paralela, no sentido centro. Somente esta área está autorizada pelo Corpo de Bombeiros a comercializar fogos em Salvador. As barracas ficam até o dia 2 de julho. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 11 da noite, de domingo a domingo. A expectativa é que neste São João as vendas cresçam 20% em relação ao ano passado. São João vai ser fim de semana e vai haver muita venda de fogos em Salvador. A expectativa é boa? Boa expectativa, com certeza. Os fogos mais procurados são o traque de massa, o vulcão e a chuvinha. Mas pode ser que eles percam o posto, porque o que não falta é novidade. Temos essa novidade aqui, uma coisa linda, que é o pancadão em 3D. É o fogo mais bonito que tem. Além de estourar, ele solta balas coloridas. Tem também aqui o vulcãozinho de 3 dimensões. Ele vai, acende, toca e queima um fogozinho lindo aqui para criança. E o micro dourado também, que ele tem 3 estações. Um tiro, cores e bomba.